Oi galera, vamos para mais um vídeo do canal, esse é o primeiro vídeo do mini curso que a gente vai fazer sobre SUS e saúde pública, dicas de concurso, o objetivo é trabalhar o tema saúde pública, sistema único de saúde, dicas de concurso, direcionamento com vídeos mais rápidos, beleza? Esse mini curso, esse primeiro vídeo está aberto para todos, os demais vídeos do mini curso vão estar exclusivos para os membros do canal, então se você gosta do canal, quer que o canal continue acontecendo, seja membro que ajuda o canal a sobreviver, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem para dizer é o que é o SUS, o SUS é um sistema único de saúde, é o nosso sistema único de saúde, é o nosso sistema de saúde pública, é o nosso sistema de saúde que foi criado, ou melhor, que foi oficialmente criado pela Constituição Federal de 88, lá nos artigos 196 a 200, que é o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre esse mini curso, tá? É um sistema de saúde extremamente complexo, considerado por muitos como o maior sistema de saúde do mundo, e essa complexidade vem em função da quantidade de saúde que são responsabilidade do sistema, desde ações simples, né, o paciente que vai lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, medir a pressão arterial, né, o paciente hipertenso, que tem controle, até atividades mais complexas de saúde, até atividades mais complexas, de alta complexidade, como exemplo, a gente tem transplante de órgãos. E é importante salientar que transplante de órgãos é feito unicamente pelo SUS, né, que é o grande problema também, né, quando o sistema privado, ele se apossou das coisas mais vantajosas, vamos dizer assim, para o sistema de saúde, né, e deixou aquelas coisas mais complexas e mais, é, que demandam um gasto maior para o sistema de saúde, para o sistema único de saúde, certo? Esse sistema de saúde, ele é um sistema integral, né, então ele envolve não só o tratamento, mas também a promoção, proteção e recuperação da saúde. É um sistema universal, diferente do que era antes, né, da criação do SUS, onde somente quem tinha direito ao atendimento médico eram os trabalhadores vinculados à previdência social, então hoje é universal, é para todos, e além de universal, ele é também gratuito, né, você não gasta um tostão para utilizar os serviços do sistema único de saúde, beleza? A gestão das ações do SUS, ela é compartilhada nos três entes da federação, a União, né, através do Ministério da Saúde, os estados, através das secretarias estaduais de saúde, e os municípios, através das secretarias municipais de saúde, tá? Então a gestão das ações é a responsabilidade dos três entes da federação. E aqui mais é o Distrito Federal, né, o Distrito Federal também faz parte desse, desses três entes, desses entes da federação, né, o Brasil é um país federativo, né, e aí você tem esses três entes da federação, que é a União, Estados e Municípios. O SUS, ele envolve, ele engloba, é, uma, dada a sua complexidade, uma série de ações, e entre eles a atenção primária, né, que dentro do sistema é considerado a porta de entrada do sistema, né, a atenção primária, ou a atenção básica, né, mais conhecida como atenção básica, a média e a alta complexidade, a média e a alta complexidade, a gente vai fazer vídeos onde a gente vai tratar cada um desses, desses, dessas ações de maneira, é, separada, né, então média e alta complexidade, né, os serviços de urgência e emergência, serviços de urgência e emergência, também tá dentro das responsabilidades, também tá englobado pelo sistema único de saúde, lembrando que emergência é tudo aquilo que ameaça imediatamente a vida, e urgência ameaça a vida, mas é, não é tão emergente, né, não tem tanta emergência, né, ele pode vir a se tornar uma situação de emergência, né, então a urgência e emergência são responsabilidades do sistema único de saúde, engloba, né, o sistema único de saúde, a atenção hospitalar também tá dentro do sistema único de saúde, as ações de vigilância, né, e aí, é, dentro das ações de vigilância, a gente tem a vigilância epidemiológica, epidemiológica, e, por último, a vigilância ambiental, né, também faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, também tá envolvido por todas essas ações, é, de responsabilidade do sistema. E, por último, pra finalizar, né, a assistência farmacêutica, né, então, o paciente que a gente deu o exemplo lá, né, que foi lá no posto de saúde medir a pressão, ele também vai no posto de saúde pra obter o medicamento pro controle da pressão, do diabetes, uma série de outras doenças, de outras patologias, tá certo? É, o SUS, por ser universal e ter sido, é, criado oficialmente pela Constituição Federal de 88, essa mesma Constituição que reconhece que a saúde, a saúde, ela é direito de todos, direito de todos, então, ela é direito de todos, mais, é, mais, o dever do Estado, tá? Então, é, o a saúde é direito de todos e dever, é, do Estado, isso é reconhecido na Constituição Federal de 88. Responsabilidades de cada ente da federação em relação à saúde, em relação ao SUS, então, o primeiro é a União, né, como eu já disse, é na figura do Ministério da Saúde, né, e do Ministro da Saúde. A União, o meio do Ministério da Saúde, ele é o gestor nacional do sistema, tá, ele é o gestor nacional do sistema, e como o gestor nacional do sistema, é ele que formula, então, vamos lá, ele que formula, é ele que normativa, normatiza, desculpa, ele que formula, é ele que normatiza, é ele que fiscaliza, e, por último, é ele que avalia as políticas, né, as políticas e ações de saúde pública, né, nacional. Essas políticas e ações, é, de saúde, elas são, é, chanceladas e criadas e formuladas por meio do Conselho, Conselho Nacional de Saúde. Tá certo? Faz parte também, só a título de curiosidade, né, pra ver a dimensão do Ministério da Saúde, faz parte do Ministério da Saúde também a Fiocruz, que tá muito em, nas manchetes aí, né, a Funasa, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, que regula o sistema privado de saúde no Brasil, que também faz parte do sistema único de saúde, o Inca, o INTO, Instituto Nacional do Câncer Instituto Nacional de Traumato e Ortopedia, né, e o Hemobras, também faz parte, faz parte também do Ministério da Saúde, o Hemobras, e, por último, oito hospitais, é, federais, que são vinculados ao Ministério da Saúde, né, eram muito mais o número de hospitais que foram, é, transferidos pra, pros estados ou pros municípios, em função de um princípio organizativo do sistema único de saúde, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que é a descentralização, tá certo? Outro responsável também é os estados, através da Secretaria Estadual de Saúde, né, Então, essa, os estados, ele tem a função de formular as políticas estaduais, né, as políticas de saúde estaduais, é, obviamente, com o apoio dos municípios, né, através do Conselho Estadual de Saúde. E, por último, os municípios, que, em função da descentralização, ele é o responsável pela, é, pela, pelas ações, né, diretas, diretas, dentro da, dos municípios, dentro das cidades, e responsável pela formulação do plano municipal de saúde, né, esse plano municipal, municipal de saúde, tem a participação do Conselho Municipal de Saúde, mais, a esfera estadual, mais o estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, tá, já que o estado vai dar apoio, né, que é a função, né, através das políticas estaduais de saúde, ele dá apoio para a realização desse plano municipal, de saúde, né, vai injetar o dinheiro, os recursos necessários, a realização desse, desse plano nacional de saúde. A gente falou, então, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, né, e esses conselhos, eles são, é, compostos por representantes do governo, representantes dos prestadores de serviço, ao SUS, né, é, dos profissionais de saúde, também tem representatividade dentro dos conselhos de saúde, né, e, por último, os usuários, né, então, uma outra, um outro princípio diretivo, né, do Sistema Mundo de Saúde, a participação popular se dá por meio, né, a participação popular se dá por meio da participação nos conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde, né, onde lá são formuladas as políticas nacionais, estaduais e municipais de saúde, tá, esse conselho, esses conselhos têm, então, a função de formular, de formulação das políticas de saúde, além de controlar, de fazer o controle também, se essas políticas, eh, nacionais, municipais, estaduais ou municipais, estão sendo executadas de maneira como foi, eh, combinado, né, nesses conselhos municipais de saúde, então, a gente tem, né, a participação do governo, dos prestadores de serviços, dos profissionais de saúde e dos usuários, num percentual onde 50% do conselho, eh, deve ser de usuários, 25% de trabalhadores da saúde, né, trabalhadores da saúde, e 25% dividido entre o governo, mais os prestadores de serviço, tá, então, a participação popular é, é importante dentro, desses conselhos nacionais de saúde, na prática, né, outra comissão também é importante, um conselho, outro fórum de negociação também, pactuação, eh, das políticas de saúde, eh, eh, as comissões, né, então, a gente tem a comissão intergestores tripartite, né, então, você tem a participação do ente federal, da união, de estados e municípios, então, esse, eh, municípios, né, então, esse fórum de negociação, é um espaço, é onde o governo, né, é um espaço intergovernamental, né, político e técnico, eh, de elaboração das políticas, eh, nacionais, estaduais e municipais de saúde, tá, não há participação dos usuários, tá, e nem dos trabalhadores e prestadores de, eh, de serviço, e você também tem a comissão intergestores bipartite, onde participa o estado e o município, também, é um fórum de discussão, de elaboração das políticas, um fórum, um espaço intergovernamental, político e técnico, eh, de estados e municípios. Ambos, tanto o conselho, tanto a comissão intergestores tripartite, quanto a comissão intergestores bipartite, todas as suas ações, elas têm que ser baseadas num consenso, tá, não é decisão da maioria. Por quê? Porque quem vai, eh, executar essas ações, não podem ser, eh, não podem ser ações escolhidas pela maioria, e sim, escolhidas por todos, né, porque todos têm a sua participação, todos têm a sua, eh, responsabilidade dentro da execução, dessas políticas de saúde, tá. Em relação ao, aos conselhos, né, a gente tem também, e tudo isso a gente vai falar em vídeos mais detalhados, né, mas aqui a gente tá dando um resumo pra mostrar a estrutura do SUS no geral, né, a gente tem o conselho nacional, nacional, os conselhos, é, o conselho nacional, é, de secretários de saúde, então, de secretários estaduais, né, de todos os secretários estaduais de saúde, que é o CONAS, o CONASENSE, que é o conselho nacional, o conselho nacional de secretários municipais, municipais de saúde, beleza, então, o CONAS e o CONASENSE, então, pra finalizar, esse primeiro vídeo, vamos dar uma, voltar aqui um pouquinho, a gente já falou alguma coisa sobre isso, mas extremamente importante, porque isso é pedido muito no concurso, então, tá aqui, ó, e são os princípios, do SUS, né, então, os princípios do SUS, o primeiro é, universalização, né, todo mundo tem direito à saúde, a integralidade, integralidade, né, essa integralidade, pressupõe não só o tratamento, mas também a promoção, prevenção, tratamento, e reabilitação, tá, então, as ações, elas são integrais, né, respeitam um princípio da integralidade, né, as políticas nacionais, estaduais e municipais de saúde, elas têm que promover, prevenir, tratar e reabilitar, dentro, é, do seu, da sua responsabilidade, e por último, o último princípio, é o princípio da equidade, que é um princípio complementar, ao princípio da igualdade, né, onde a equidade, é, seria, a, você tratar, pessoas que não são iguais, tá, elas não são iguais, pessoas não iguais, de maneira diferente, ou seja, tratar desigualmente, os desiguais, então, tratar desigualmente, os desiguais, tá, então, tratar desigualmente, os desiguais, esse princípio da equidade, ele não está dizendo, é, ele não está se contrapondo, ao princípio, da igualdade, tá, ou seja, todo mundo, tem direito, a, utilizar, de maneira, é, na sua integralidade, as ações, das políticas de saúde, tá, só que, como as pessoas, elas são diferentes, elas não são iguais, elas devem ser, as suas necessidades, são distintas, e por isso, elas devem ser tratadas, de maneira desigual, então, de tratar a desigualdade, de maneira desigual, né, então, quem, quem, quem necessita mais, é, terá mais, é, ações relacionadas a, as políticas de saúde, tá certo? E os princípios organizativos, que também é, é extremamente importante, os princípios organizativos, também chamados, organizativos, né, de organização, também chamado, diretrizes, então, diretrizes do sistema único de saúde, que são, a regionalização, ou seja, as ações, de saúde, elas são, elas estão restritas, a uma área geográfica, pré-definida, pré-determinada, por que isso? Porque cada área regional, cada região de saúde, cada área de saúde, ela tem as suas características específicas, tem as suas necessidades específicas, então, a regionalização, a hierarquização, então, há uma hierarquização, há uma, há uma, há uma classificação em níveis crescentes, em níveis crescentes, de complexidade, tá, então, eu tenho as atividades mais simples, como a, né, como a, como a, as ações primárias, né, as unidades básicas de saúde, a atividade primária, as ações primárias, né, que são menos complexas do que, por exemplo, o que acontece nos hospitais, as cirurgias que são de alta complexidade, esses níveis crescentes aqui, ó, eles não são, é diferente de níveis de importância, tá, muito diferente, todos, as, todas as ações, de, 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 baixa, média e alta complexidade, ela tem a, tem a mesma importância dentro desse sistema, tá, quando a gente desiguala isso, dando mais importância a um, a uma situação do que a outra, a gente, é, não respeita esse processo da hierarquização, e não respeita o processo do SUS em si, né, do sistema em si, é, outro princípio é a descentralização, então, quem comanda, as políticas, é, com o apoio do Estado, do Estado e da União, é o município, né, o município sabe das suas necessidades, assim como a regionalização, né, é uma questão, de, 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 de direcionar as ações para determinadas características específicas, a descentralização trazendo para a responsabilidade dos municípios a condução das políticas de saúde, é em função também dessas, justamente dessas necessidades que cada região tem, tá, e por último, a última diretriz, a, a participação popular, partici, participação popular, tô enrolando hoje para escrever, tá doido, através dos conselhos que a gente falou anteriormente, né, conselhos, o Conselho Nacional, Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Municipal, e através das conferências de saúde também, as conferências nacionais, estaduais e municipais, que vão permitir com que o povo, né, num país democrático, pelo menos até agora, né, num país democrático, você possa dar voz ao povo, né, porque, a, a, num país democrático, quem tem voz, quem tem que ser ouvido é o povo, como um todo, e não só um grupo de, privilegiados, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né, esse é o primeiro vídeo, como eu falei, de um mini curso sobre SUS e saúde pública, direcionados para concurso, então, chamando a atenção, atenção para as coisas mais importantes que caem no concurso, o próximo vídeo, a gente vai falar sobre a Constituição Federal de 88, que oficializou a criação do SUS, né, nos artigos 196 até o 200, mas isso é exclusivo para quem é membro do canal, tá? Então se você é membro do canal, você vai ter o privilégio, né, de assistir na íntegra esse mini curso, o mini curso também de ventilação mecânica e diversos outros vídeos, é, nas diversas áreas da fisioterapia, com dicas de concurso, beleza? Se você quiser fazer esse nosso curso preparatório online para concursos, em fisioterapia, vai lá no nosso Instagram, arroba paulobrito.físio, faz o seu cadastro, recebe maiores informações sobre como funciona, quais são os custos desse curso preparatório. Espero que vocês tenham gostado, quem não é inscrito, se inscreva no canal, quem não é membro, seja membro, para que o canal consiga sobreviver, beleza? Um abraço, e até o próximo vídeo.